E aí, Zó Auditura da Firenze, trazendo mais um vídeo pra vocês, desta vez mais um vídeo de Far Cry 3 e nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês qual é a utilidade que a câmera tem, certo? A câmera no Far Cry 3 serve para identificar inimigos, animais e outras coisinhas, certo? E o bom é porque uma vez visto com a câmera, o inimigo só vai sumir ou o animal quando você matá-lo, ou seja, você tem a vantagem de prever os movimentos dos inimigos, já que você consegue chegar até a ver através de paredes, ou seja, a câmera é muito útil. Lembrando que ainda tem o zoom, são 3 ou 4 levels de zoom, ou seja, se o inimigo não estiver marcado, apesar de você estar com a câmera em cima dele, basta você dar o zoom e tentar encaixar igual eu fiz agora com esses caras do Jeep. Então, isso é muito útil pra caça, pra você que gosta de caçar com sniper, ou então eliminar inimigos à distância, ou então você quer invadir uma base em stealth, você utiliza a câmera para saber da posição de todos os inimigos. Então, isso é extremamente útil, certo? Então, uma facada do Exoditura, e se você gostou desse vídeo, se inscreva, pois tem muito mais, certo? Detonado e vários vídeos de dicas como esse, afinal, se você não quiser seguir o meu Detonado, eu te dou dicas e ensino tudo sobre skills caçar, que é o que eu vou fazer, ou então eu já fiz, eu nem sei quando é que esse vídeo vai pro ar, eu só sei que tem muita coisa vindo por aí. Então, uma facada do Exoditura, e até a próxima se gostar, porque não deixar a sua avaliação, certo? Fui!